Vamos agora à nossa retrospectiva 2019. Na agricultura, acordos históricos como firmado entre o Mercosul e a União Europeia marcaram 2019. A conquista de novos mercados, como a China, que passou a importar nossos produtos lácteos e melões, também ajudou a consolidar o Brasil como um dos principais destaques do agronegócio no mundo. Em 2019 também, o país registrou recorde na oferta de crédito rural para agricultores familiares a juros baixos. E a safra de grãos deve superar os números. O Brasil é um dos líderes mundiais na produção de alimentos. São as exportações do agronegócio que garantem o superávit da balança comercial. Representam cerca de 44% de tudo que é vendido pelo país, segundo o Ministério da Agricultura. Ano a ano, a safra de grãos bate novos recordes. A estimativa do governo é de que a colheita atual ultrapasse 240 milhões de toneladas. Quando a gente fala que alimenta um bilhão de pessoas por dia, tem muita gente que não acredita. Mas é mais fantástico ainda quando você coloca esses números em cada quatro pratos que se come no mundo por dia, tem alguma coisa que vem da agricultura ou da agropecuária brasileira. O agronegócio é tomar a agricultura no campo, mas as atividades que obtem em torno dela compõem mais do que 20% do PIB. E o país é inegavelmente um país de vocação agrícola. Somos um país grande, um país que tem muita gente no campo, que sabe trabalhar bem com a terra, sabe colher, sabe plantar. Quando se fala de agricultura, o Brasil é reconhecidamente uma superpotência. Aos olhos do mundo, o Brasil também é visto como uma potência do agronegócio. O que é colhido aqui alimenta mais de 160 países. Em setembro, o governo expandiu o mercado com contratos fechados no Egito, Arábia Saudita e China. Além das novas parcerias, o plano agrícola garantiu ao produtor brasileiro valores maiores de crédito, seguro e apoio à comercialização. Nós temos aí uma agricultura que, além de puxar o PIB do Brasil, ela ainda é uma agricultura sustentável, ela gera emprego nos mais remotos rincões desse país. Em outubro, o governo lançou o AgroNordeste, plano de ação para impulsionar o desenvolvimento econômico, social e sustentável do meio rural da região. O Ministério da Agricultura, ele vem simplificando, desburocratizando e melhorando o ambiente de negócio, para que a gente possa usar mais, diversificar mais os nossos produtos, tanto internamente quanto para o mercado externo.